Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal Deia Rosa e no meu Instagram, se você ainda não me segue, me segue lá arroba Deia Rosas do Deserto. Gente, eu creio que você já viu tanta rosa no Black Friday aí no meu catálogo mas em especial, hoje eu vim te contar e vim trazer pra você a rosa do deserto EV118 ela foi campeã de vendas aqui comigo e agora a reposição dela já está total no catálogo e disponível para vendas. Gente, olha a beleza dessa rosa aprecia, eu vou ficar 5 segundos sem falar nada E agora no final desse vídeo você vai me contar o que você achou sabe por quê? porque tem a perfeição, tem a mão de alguém aí sabe quem é a mão de alguém? sabe quem é a mão de alguém? Deus 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 deixou a natureza para nós curtirmos para nós vivenciar essa beleza e ter no nosso jardim para quê? para te dar paz, alegria aliviar as tensões da nossa semana de trabalho, não é verdade? e a gente fica encantada quando a gente vê isso tudo ao nosso redor em pensamentos que não agradam para a nossa alma para o nosso espírito esses pensamentos ruins vão embora sabe por quê? porque isso aqui, ó ajuda a fortalecer né? então isso é maravilhoso como Deus é tão bom e generoso para todos nós gente vocês já pararam para pensar? vocês viram a beleza o espetáculo da rosa do deserto é V118 você vai achar ela no meu catálogo disponível para venda então a primeira remessa foi uma campeã de vendas e agora a segunda remessa eu creio que ela vai se esgotar muito rápido porque é bela demais parece que foi pintada passado o pincelzinho aquele pincel mais fininho né? parece com nossos cílios e foi desenhada né? então é um desenho fantástico né? e olha ai que cheiroza a chamana ainda muito cheiroza parece que ele tomou um banho de francês né? aqueles perfumes francês né? que delícia gente eu te aguardo ali no meu whatsapp olha atendimento VIP ó top para você que está chegando atendo você com muito carinho muita paciência e espero você lá DDD85996863978 beijo no seu coração e até o próximo vídeo se Deus quiser ó meu like se inscreva no canal e vai compartilhando com os amigos porque é muito importante eles também conhecerem assim como você está conhecendo né? é bota pra frente compartilha não guarda pra você não olha aqui gente olha aqui olha só tchau 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 Obrigado.